Aí, Dom A, Cassif, WC no bitch, WC no bitch Pablo, Medellin, Medellin, WC no bitch Moça, 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 moça Posso te pedir mil coisas e você me dizer não Não vou ligar, nem me importar, mas eu vou te passar a visão, yeah Sei que tudo isso vai passar, quando melhorar cê vai voltar Vai tentar me ligar, vai tentar me chamar e vai ter outra aqui no teu lugar Então vai, vai, com suas amigas pra lá Fuma, fuma, até você brisar Com o cão que tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Com o cão que tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Ei, Dom Juan, já chegou a sexta-feira Vou convocar toda a tropa das solteiras Vamos chapar e arrastar as quebradeiras Duas já falou que vão te dar a noite inteira Que elas sempre dizem sim, por nós não tem caô Garrafas de uísque green, elas te juro amor O W é patente alta, por isso que elas ligam Quando sente minha falta, eu já tô com outras bandida Doida, 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 elas ficam doida Pedindo pra se envolver com uns vida louca Solta, solta, elas ficam solta Pega uma novinha e põe por cima da outra Menina, não paga de louca Se gosta da nossa loucura sem roupa Pede o controle e me arranha Só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Minas não pagam de louco, se gosta da nossa loucura sem roupa Pede o controle e me arranha, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Moça, 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 moça Posso te pedir mil coisa, e você me dizer não Não vou ligar, nem me importar, mas eu vou te passar a visão Sei que tudo isso vai passar, quando melhorar cê vai voltar Vai tentar me ligar, vai tentar me chamar E vai ter outra aqui no teu lugar Então vai, vai com suas amigas pra lá Fuma, fuma, até você brisar Com o canque tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Com o canque tu fica chapada, tu dama e suas amigas vem pra cá Mina não paga de louco, se gosta da nossa loucura sem roupa Perde o controle e me arranha, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Mina não paga de louco, se gosta da nossa loucura sem roupa Perde o controle e me arranha, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Elas tentam me ganhar, só você pode me acompanhar Aí, dou um é, 18k, mais uma vez WC no beat